Os pumas são grandes felinos e são considerados excelentes caçadores adaptados para caçar uma variedade de presas. Esses felinos são conhecidos por sua força, velocidade e habilidades de emboscada, o que os torna capazes de derrubar presas maiores do que eles próprios. Os alces são encontrados em várias regiões da América do Norte, Europa e Ásia. Eles são animais adaptados e habitats de florestas, boreais, taigas, áreas de tundra e outras regiões. Esses animais são os maiores cervídeos do mundo, tanto em tamanho quanto em peso. O tamanho dos alces pode variar de acordo com a subespécie, idade, sexo e saúde. Os machos adultos podem ter uma altura de ombro de 1,4 a 2 metros, um comprimento, do corpo de 2,4 a 3,5 metros e um peso de 360 a 800 quilos. No entanto, mesmo que os alces sejam animais grandes, os pumas são predadores ágeis e furtivos, que possuem habilidades de caça especializadas. Quando um puma encontra um alce, ele vai tentar atacá-lo de surpresa, pulando em seu pescoço para derrubá-lo e matá-lo sufocado. Imagens de pumas caçando alces dificilmente são registradas pelos locais que os ataques ocorrem. Mas existem imagens de pumas se alimentando de alces que ele já tinha matado. Os pumas são capazes de derrubar alces, mas nem sempre têm sucesso em matá-los. Os alces são animais grandes e fortes com cascos afiados e podem lutar ferozmente para se defenderem de predadores. Alces adultos e saudáveis têm uma melhor chance de se defenderem com sucesso contra um puma, especialmente se estiverem em uma área aberta.